Música Na sessão do dia 22, os vereadores decidiram rejeitar o veto parcial do prefeito municipal ao projeto de lei que cria o regime especial de trabalho policial aos guardas civis municipais. O executivo havia vetado a emenda conjunta dos vereadores Adriano Coletor Tigrão, Paulo Miranda e Marcelo Macedo, que limitava a gratificação aos oficiais, comandante e subcomandante da guarda a 20% da referência salarial. Em sua justificativa, o prefeito alegou que a emenda é inconstitucional, já que trata de remuneração de servidor público, assunto sobre o qual cabe ao executivo legislar. No entanto, por maioria de votos, a emenda segue para a promulgação do presidente da Câmara. Música